Não dá mais pra mim. Chegou a hora. Eu vou embora da Irmandade. Se você acha que ir pra outra vila é o suficiente, não é. Eu vou logo pra outra dimensão. Não tá dando mais. E só pra vocês não vingar de mim, olha como as pessoas da Irmandade são fora do normal. Ele acabou de voar de tridente. Ó, eu falei pro Pedrux vir aqui. Que essa? Me tira uma dúvida bem séria. Tá, ó. Pedrux, qual a sua cor favorita? Pitanga. Como vocês podem ver, eu não entendo a Irmandade. Eu preciso ir embora daqui, mano. Olha isso. Não, mas brincadeiras à parte, eu vou começar um projeto novo no The End. Eu quero fazer uma vila lá, totalmente sustentável. Eu quero fazer um bagulho surreal. E eu vou chamar um membro da Irmandade pra me ajudar nesse projeto. Então se você ficou curioso pra esse projeto, como ele vai ser, o que vai acontecer. Que vai ser muito da hora, tô muito animado de verdade. Acho que ninguém no Brasil fez esse projeto ainda. Se inscreve no canal, deixa o gostei e vê o vídeo até o final pra entender tudo, fechou? Vale lembrar que quase ninguém que tá vendo o vídeo é inscrito. Então faz a boa, por favor, tá? Bora pro vídeo. Bom, e como vocês estão ligados, eu decidi finalmente fazer a minha vila do The End no Minecraft. É um projeto muito legal, inovador e diferente, que eu acredito que vai ser muito maneirão. Então eu quero começar a fazer ele. Pra quem não tá ligado, eu já tive uma vila aqui no Minecraft Irmandade. Eu acho que o único problema dela é que o meu plano era fazê-la escondida, só que ela é muito perto da base de todo mundo. Ela é exatamente aqui. Então se eu for fazer alguma coisa secreta futuramente, que eu faça bem melhor do que isso. Se alguma hora eu for fazer alguma coisa secreta, eu vou planejar algo como, tipo, nunca mostrar as coordenadas, não mostrar o caminho que eu fui, etc. Porque eu acho que esse aqui não ficou escondido bem o suficiente, sabe? E tem muito golem aqui. A parte boa é que o golem é da cor da neve, então disfarça, né? Mas o meu plano é um pouquinho diferente. Mas antes de qualquer coisa, Irmandade está poluída. Mano, olha essa fumaceira. Vocês comentaram muito nos vídeos pra mim que foi o Delete que fez isso aqui. O cara que... Não, mano, o pessoal fez umas indústrias, que até vai, mas o cara tem uma indústria como casa. E ele faz essa poluição, mano. Mas se o Delete gosta tanto de fumaceira, vamos trazer a fumaceira pro Delete. Ô, saio de casa ali na Irmandade, felizão. Durmo bem, acordo bem na Irmandade. E quando eu saio da minha casa, tem esse negócio feio aqui, gente. Credo. Pronto, bem melhor. Agora a questão é, já que o Delete gosta tanto de fazer essa fumaceira, nós podemos colocá-las aonde, mano? Cara, eu sei o local perfeito. Eu vou colocar no local que ele mais mexe. A casa dele é dos villagers. Mano, eu quero fazer um teste. Consigo assim na fumaça? É, Delete. Você acabou de mexer com a pessoa errada. Não suje a Villa Irmandarder. Aqui, ó. Esse daqui em específico eu não vou tirar, porque ele diz que é de lâmpada. Então, vamos deixar a lâmpada aqui, porque a lâmpada é pra segurança da própria casa do Delete, né? Mano, isso aqui é uma trollagem bem simples e diferente. Eu acho que vai ser bem legal, né? Porque, na real, eu tô fazendo uma coisa aqui no Irmandade que é muito legal. Eu tô assombrando o Delete já faz vários vídeos. Pra quem não tá ligado, antes aqui no Irmandade, em todas as chaminés de todas essas fábricas aqui saiam fumaça. Eu apaguei e o Delete ficou comentando por vários dias perguntando quem era. E eu percebi que ele tava curioso com isso, sabe? E eu fui, fiz um sistema de redstone que apagou todas as tochas da casa dele, assombrando ele de novo. E com isso, ele começou a ficar meio louco. Então ele falou, acho que não sei se foi isso que aconteceu, mas ele colocou essa fumaceira aqui. Então eu vou assombrar ele novamente. E vale lembrar que essas coisas que eu faço, como eu não coloco no título do vídeo nada do tipo, o Delete não tem nem como imaginar como sou eu. Então vai ser mais legal ainda, mano. E eu sei que ele vai entrar pra gravar daqui a pouquinho, que ele tá gravando alguma coisa lá com o Apu. Então assim que ele acabar, ele vai entrar aqui. Eu já vou ter acabado tudo, não vai dar tempo de ninguém lá me dedurar nos comentários. Mas por via das dúvidas, vamos fazer aquele nosso combinado. Vai no vídeo do Delete que sai isso daqui e comenta. Foi o Delete, foi o Apu, foi o LG, foi o House, foi o Pedrux, foi o Nogal, foi a Sam. Comenta o nome de todo mundo da Irmandade e em todos os comentários que alguém comentar, por exemplo, foi o Night, você vai lá e coloca, foi mentira. Foi o LG, você vai lá e responde, foi mentira. Foi o Delete, foi mentira. Comenta de todo mundo, até dele mesmo, pra ele não ter como descobrir quem foi, porque vai ter vários comentários falando outras coisas pra confundir ele. Da última vez que nós fizemos isso, funcionou muito bem, então eu acho que vai funcionar de novo. E vamos combinar que é muito da hora fazer essas mini trollagens aqui na Irmandade. Pronto, já que ele gosta tanto de fumaça, agora ele tem algumas. Deixa eu só colocar um baúzinho aqui com uma placa explicando o que aconteceu, né? Pronto, peguei o machucar dele e vou colocar aqui. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Aqui. E deixa eu ver se ele tem alguma placa em algum baú. Aqui, achei uma. Meu Deus do céu. Coloquei na plaquinha aqui, ó. Você não adora por fumaça no server? Então eu ajudei você colocando aqui. E coloquei todo o sistema dele de volta, obviamente, né? Cara, eu acho que vai ser legal. Quero ver no que isso vai dar. E não esqueçam, gente, a gente fez isso daqui porque ele tava zoando o servidor. Então vai no vídeo dele e comenta que foi todo mundo pra ele ficar confuso e não saber que foi nós, tá bom? Enfim, eu queria ir pro The End pra começar a planejar a nossa vila. Deixa eu mostrar pra vocês, mais ou menos. E bom, pra quem não tá ligado, logo aqui no The End, eu fiz uma forma de XP no último vídeo pra todo mundo da Irmandade que precisasse farmar uma XPzinha. Por sinal, eu vim usando ela direto pra arrumar todos os meus itens. Mano, tá sendo extremamente prática e mais rápida que as outras farms que a gente tem normalmente. Por exemplo, deixa eu pegar essas traias aqui, né? Olha como tá todos os meus itens. Ó, começou a cair bastante Ender, mas eu tenho que esperar um pouquinho às vezes. Prontinho. Já reparei tudo, foi menos de 5 espadadas. Também pra quem não tá mais ligado ainda, olha o que eu fiz ali no fundo. Eu espalhei uma assombração só pra rir. E aliás, aconteceu uma coisa muito estranha. Não sei se foi o The Last que fez isso propositalmente, se ele abusou de algum bug, ou se foi só coincidência. Mas, tá vendo esse portal aqui? Olha que maneiro. Se você entrar nessa End Gate que tem aqui, você literalmente vai parar nessa mini ilha. Se você olhar pra lá, dá pra uma ilha real do The End. Mas se você olhar pra baixo, dá numa forma de XP do que o The Lastinho fez. Então, cara, que local melhor pra nós do que fazer a nossa vila do The End em base desse local. Obviamente, eu vou ter que conversar com o The Lastinho da gente fazer aqui, né? Porque pra fazer isso, a gente teria que, tipo, primeiro, que a gente teria que tirar a farm dele daqui. E segundo, que provavelmente a gente ia ter que demolir essa ilha do The End em algum momento. Dá pra fazer aquelas máquinas que voam de TNT, talvez? Não sei ainda, tem que ver no futuro. Mas a gente começaria tirando essa trilha de pedra aqui, né? Na real, a gente vai tirar ela agora. Peraí que aquele Enderman olhou pra mim. Vamos lá. Uh, consegui, tá. Galera, eu queria lembrar que vocês estão vendo essa mesma câmera que eu, tá? Então, pra mim, é meio difícil. Tá, eu vou tentar quebrar assim. Eu vou tentar quebrar assim, não vendo o que vai dar. Mano, que medo de cair. Vocês não têm ideia. Não, chega, chega, chega! Isso daqui é teste de confiança. Não tem isso aqui, não. Enfim, eu tava pensando muito que esse projeto seria um projeto muito maneiro, tanto pra ter uma vila de NPC diferenciada no Minecraft, tanto pra eu poder finalmente ter acesso a todos os encantamentos do jogo. E outros tipos de recursos que podem ser gerados como villagers, como farm de cenoura dourada, quem sabe de foguete, quem sabe de torta, quem sabe de rede de solho, lápis azul e entre outras milhares de coisas que dá pra fazer com aldeões. Sem falar que é mó da hora. A única questão é que pra fazer no local que eu quero, vou precisar da ajuda do leitinho. Mas se ele não foi, se ele não for deixar, tem um outro local que eu gostaria de fazer. Então tá de boas. Só vou tirar essa trilha de pedra aqui, porque ela realmente não é, não tem muito a ver com a situação. E daí a gente vai chamar o leitinho pra conversar. Então, bora lá. Bom, gente, o leitinho entrou. Então, vamos ver se ele tá na casa dele. Vamos falar com ele, né? Tomara que ele não suspeite, que a gente fez aquilo. Eu sou ordinário. Assustou, assustou? Assustei. Sabendo, sabendo. Deleite, necessito hablar contigo. Hablar comigo? Amigo ou amigo? Sim, eu também não sei nada, não. Fala, gente, o que você precisa? Então, lembra que você tem uma farminha de XP lá no Dendy? Lembro, ela é bem longe, inclusive. Então, eu queria perguntar se eu posso demolir ela. Demolir? Por quê? Mas a única farm XP do servidor boa vai. Então, vamos lá para o Dendy que eu te explico, tá bom? Tá, vamos lá, então. A parte boa que agora, pela primeira vez na Irmandade, é fácil para o Dendy, já que a gente fez aquele aquele dia lá que a gente ligou os portados do Nether. Lembra? Então, assim que você entrar, você vai ver uma coisinha de prismarino. Tá, eu só não tô entendendo, velho. O que aconteceu? Ah, você fez? Eu fiz a outra farm de XP, por causa que a sua estava muito longe. O pessoal novo estava pedindo demais, eles não sabiam chegar. Eu falei, ah, vou fazer uma farminha um pouco mais perto, tá ligado? Agora que a gente tem mais sequência. Faz sentido, faz. Estava muito longe, era só bom para quem tinha Lightra. Quem não tinha Lightra, realmente era bem difícil mesmo chegar lá. E o povo novo, a gente sabe que eles não têm, né? Então, para eles, estava complicado. Mas você fez um negocinho bom aqui? Sei lá, tem. Eu ainda não vi separador de item, não, porque eu não tenho. Eu não tenho redstone. Mas, olha, o que eu queria não era exatamente isso aqui, não. Ó, vem, volta pra cá. Mano, eu literalmente não sei como você fez isso. Sinceramente, eu acho incrível. Eu gostaria de aprender, mas tem essa rede que você colocou aqui, que ela dá certinho na sua farm. Como tu fez isso, cara? Quê? Como assim? Ó, a gente entra nela aqui, cai numa ilha, olha pra baixo da tua farm. Como tu fez isso, cara? Pera aí, eu vou tentar entrar. Cai lá na minha farm? Não foi tu que fez não? Aqui? Oxe, isso aqui não tinha não, LG. Não foi você? Não, não fui eu que fiz. Mas essa ilha aqui tinha antes? Não, não tinha nada. A próxima Indy City era aquela lá, ó. Oxe, sério? Pera aí, quem que matou o dragão da última vez? Eu? Mano, eu deixei o dragão, eu peguei, deixa eu explicar. Eu ressuscitei o dragão pra pegar bafo de dragão, sabe? Tá, tá. Só que eu não tava afim de matar o dragão, então eu só me matei aqui no The End e deixei o dragão vivo. Daí quando eu matei, eu que girei aquele portal? É, quando você matou, você gerou aquela Indy Gate e quando você veio pra cá, ele gerou isso aqui pertinho da farm. Ah, deve ser porque ali, ó, eu não sei certinho, né? Mas talvez seja porque como ali tem pedra, ele entende que é uma área habitável, né? Ele falou, vou tentar gerar uma perto, porque é uma área habitável. Nossa, é verdade. Será que é isso mesmo? Olha, se for, a gente consegue gerar mais portais customizados, cara. Nossa, velho, dá para fazer um negócio doido, então dá para forçar um portal na cena onde nós quiserem, gente. Então, cara, eu estava até pensando, porque assim, ó, deixa eu te contar o meu projeto para você entender o porquê eu quero destruir daqui, né? Porque isso é motivo para destruir. Vamos combinar, né? Cara, pera aí, olha que doido. É uma ilhinha no meio do nada, cara, tipo, que louco. Mano, eu simplesmente nunca vi isso no Minecraft. Eu jurava que tinha você que tinha feito a ilhinha na mão. Não fui eu não, velho. Então, mas olha, deixa eu te contar. O que eu queria era fazer a primeira vila no dentro do Minecraft. Sei que eu queria fazer uma vila, trazer villagers, habitar eles, fazer trocas, tudo que dá para fazer com villagers. E eu pensei que eu queria fazer num local bem void, que não tivesse nada. E, ironicamente, tem um portal aqui, sabe? Vai dar um portal no meio da vila. Ia ser perfeito o que eu quero. Não, perfeito, mas aí você queria que eu te desse isso aqui, né? É, daí, tipo, só para não ficar nada em volta. Tem um fecho de luz agora, mas então, tipo, só para não ficar nada em volta, assim, eu obviamente tiraria essa ilha e eu gostaria, se possível, de tirar a sua farm, né? E no futuro, acho que vou tirar até aquela ilha lá. Nossa, você está doido, velho. De diminuir a renda distensa, vale mais a pena. Menos trabalho, né? Menos trabalho. Menos trabalho. Mas isso aqui não é meu não, velho. Então, já que você que achou, pode pegar para você. E eu não me ligo não de você quebrar ali, porque eu fiz longe, tá ligado? Porque sei lá, porque o dragão, na verdade, ele estava vivo, né? Por isso que eu fiz a farm longe. Mas eu manjei. Então, vamos fazer assim. Normalmente, aqui no Irmandade, a gente não tem o porquê trocar diamante e as coisas, até porque a gente tem farm, blá, 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 né? Que tal eu ficar te vendo um vale projeto? Algum momento que você quiser de ajuda em algum projetinho, alguma coisa, eu simplesmente te ajudo. Que tal? Gostei, eu gostei. Eu topo. Vamos fechar assim, então. Então, esse é o pagamento, né? Você quer que eu quebre? Você quer você mesmo quebrar? Como que é? Deixa eu ver aqui que eu posso jogar. Eu posso reaproveitar. Calma lá. Se tu quiser levar essas mesas de encanto para outra farm de XP, acho maneiro, hein? Aproveitar o bisílio só, mano, não tem nada que eu quero aproveitar aqui. Pode jogar tudo fora, LG, é isso aí. Sério mesmo? Então, então, fechou. Delete, foi um prazer fazer negócio com você e obrigado por fornecer essa pra mim, mano. Tamo junto, LG. Valeu, valeu, mano. Foi um sucesso total a nossa negociação. Eu jurava que não ia dar certo, achava que ele ia acabar por não topar. Mas no final, o Delete foi muito legal e solidário, mano. Que da hora da parte dele, né, mano? É como eu sempre falo, mano. Irmandade pra mim é que nem uma família, porque a galera é unida e é boa, mano. Tipo, se tem outra forma de XP lá que eu fiz, mano, não tem porque ter duas. Então ele falou vou abrir a mão, a sua tá até mais perto. Mano, foi legal da parte dele. Ele podia só falar que não, sabe? Ou pedir alguma coisa muito cara em troca. Então tô feliz, mano. Eu sou feliz pelos amigos que eu tenho. De qualquer forma, aqui tem a farm de XP do Deletinho, né? Bom, e como a vida é bela, vocês viram que eu literalmente acabei de perder tudo ali. Acertei? Boa. Vamos torcer para que eu consiga recuperar meus itens, né? Nossa, ainda bem que o Delete não fez aquele esqueminha de jogar item fora, mano. Ainda bem. Pronto, arrumei meu inventário aqui, né? Deixa eu só tirar algumas Enderpeus aqui, só para ver se não ficou nada nos funil que pode ser meu, né? Vai que ficou algum item meu lá no funil. Pronto, tirei ele. Então acho que agora tá tudo bem melhor, né? Deixa eu só tirar esses carpete aqui também, né? Nossa, olha quanta cabeça de Enderman. Eu acho que tudo certo. Nossa, eu droppou a cabeça de Endermite, mano. Que da hora, eu vou usar. Mano, olha que estranho. Parece um micro-ondas. Enfim, de qualquer forma, agora que a gente já fez isso daqui, a única outra coisa que nos resta fazer é pegar essas estandes aqui para reaproveitar, né? E o resto eu acho que nada daqui tem muita utilidade. Então vamos só demolir, vamos de time lapse. Até que as time lapse ficou legal, né? Eu que fiz. Enfim, gente, terminei aqui de limpar tudo, como vocês viram. Agora eu acho que o rolê é a gente voltar para casa e pegar algumas gramas, alguma coisa para poder fazer uma base de ilha aqui, né? Eu acho que agregar bastante no projeto, sabe? Opa, acertei. É legal que agora nós já saímos na nossa casa do rock quando a gente vir para cá, né? Não sei se eu comentei no último episódio, mas é, para quem não está ligado, no último vídeo eu fiz essa casa aqui toda do rock macabra louca aqui. Achei bem da hora, tá ligado? Foi diferente, sabe? Eu gostei. E eu não sei se eu comentei, mas um dos meus planos futuros é literalmente vir aqui nessa casa e fazer uma sala de baú aqui no andar de baixo, que tem uma entradinha, uma escadinha de Harry Potter, que dá para fazer uma salinha de baú no futuro. Pode ser uma boa. Mas agora o que eu quero é ir para bem longe daqui para poder fazer um showzinho de grama bem básico, só para a gente poder chamar ali de um começo de uma vila. E na real, dá para levar os de um que eu tenho para lá já, né? Eu acho que seria bem legal. Mano, que aleatório. Tem um portal do Neto que largado com uma cabeça de lua de mandar. Eles são meio nóia. E aí, peraí, que ele é uma flor de azaleia? Eu acho que, mano, se eu não me engano, quando você acha uma flor de azaleia, uma árvore de azaleia na Minecraft, naturalmente, se você quer ir para baixo, vai ter o bioma dela, não é? Vai ter aquela grama diferente aqui embaixo. Tipo, pelo menos foi o que os caras falaram na 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 minecon, né, quando teve a live do Minecraft anunciando as novidades. Caraca, eu peguei muito até raizado aqui, mano. Boa, funciona mesmo. Cara, bem maneiro, eu não tenho muito que pegar aqui agora, mas achei da hora. A gente quer que eu vou pegar. Enfim, eu vou pegar algumas terninhas aqui, uns quatro PEC, pouca coisa, só para a gente ter né, bora lá. Mano, 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 acabou de acontecer uma coisa incrível. Eu tava indo pro Dend e eu ouvi um quebrando bloco e como vocês sabem, o nosso nome não mostra acima da nossa cabeça, então não tem como saber quem é. Mas, obviamente, tem o servidor. Então, mandei um house aí e o house estava quebrando blocos acima da minha cabeça. Eu nunca achei que isso iria acontecer na minha vida no Minecraft. Até pelo fato de eu não estar com o Raul nesse momento e pelo fato também nem saber o que ele estava fazendo. Foi uma coincidência incrível. É a mesma coisa como se você jogasse no servidor com pessoas totalmente desconhecidas. Se você descer só de encontrar uma pessoa num momento e num local muito fora do comum. Foi uma coisa muito aleatória, sabe? Eu vou tentar eu vou tentar voltar para dar um oi para vocês no vídeo para vocês verem qual está lá, mano. Eu estou desacreditado. Nunca achei que isso aconteceu na minha vida. Oh, Raul. Fala. Queria que você falasse se você é um irmão dar ou não. Por quê? Uma pergunta básica. Não, acho que isso é uma brincadeira. A parte é que é assim, cara, qual que é a chance de você estar num mapa de Minecraft andando onde o nome das pessoas não aparece e por uma coincidência incrível. 10 e meia da noite eu estar indo para o The End e encontrar outra pessoa quebrando o bloco, sendo que eu literalmente não sei onde esse tato. Tipo, não é uma coincidência incrível, cara? Cara, acho que não, velho. The End, pô, todo mundo vai para o The End. Acho que é normal, sei lá. Você acha? Nossa, para mim é uma coisa tão surreal, mas de qualquer forma, eu só passei para tirar essa dúvida mesmo. Tamo junto na minha cabeça. Na minha cabeça é um bagulho muito surreal. Sério mesmo. Mas vou lá, mano. Tamo junto. Falou, mano. Bom, como vocês viram, para o Raul não é uma coisa tão surreal quanto é para mim, né? Cada pessoa de um jeito, né? Mas comenta aí a opinião de vocês. Acho até legal que eu gosto de uma opinião diferente, porque daí gera um debate. Com o debate, eu posso saber se a opinião de vocês é igual a dele ou a minha. Daí a gente consegue descobrir alguma coisa sobre. Mas sério, para mim é muito estranho. Nada muda isso. De qualquer forma, vamos começar quebrando essa ilhazinha aqui. Eu acho que eu não vou utilizar ela, não. Eu peguei alguns blocos de púrpura que eu tinha de um projeto antigo e um projeto não vai do dia que eu fui pegar a casca de chucar, né? Na real. E daí eu pensei, mano, eu vou fazer uma bordinha de terra com grama só para agregar, deixar uma cara mais end aqui, né? Eu não sei se eu vou usar bloco do fim, o que eu vou usar, o que eu vou deixar de usar. Mas eu sei que eu quero usar bloco do fim. Aliás, gente, eu estava dando uma olhada na internet e eu achei uma textura muito legal. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o editor vai colocar na tela aí. As cinco variações de aldeões. Tem o aldeão padrão, tem o aldeão da neve, o da taiga, tem o daquele bioma feio lá, que ela amarelado, esqueci o nome. Enfim, tem vários aldeões, o o editor colocou na tela e todos para vocês verem. Mas eu pensei assim, cara, podia ter mais, né? E se tivesse um aldeão do The End? Ia ser bem da hora se tivesse um aldeão do The End, não ia ser? E pensando nisso, mano lá, Jota, foi para a internet. Eu dei uma pausa aqui no vídeo, parei de gravar para pesquisar, pesquisar, pesquisar. E, gente, eu olhei muito o site, eu olhei muito o site, eu caí, eu olhei muito o site mesmo até achar o que realmente existe. Eu não sei se eu vou utilizar ou não isso, gostaria de comentário de vocês e também muito provavelmente iria refazer a textura, porque a textura não é tão bonitinha assim quanto eu achava, mas a proposta em si só faz ele funcionar. Eu já acho uma coisa incrível. Pronto, quebramos tudo e eu estou ficando sem foguete, nossa, ainda bem que eu olhei agora. Pronto, mais foguetes. Tá, fiz um quadrado em volta daqui, agora eu vou puxar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tomara que funcione, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ó, funcionou, quem diria? Bom, deixa eu ver, eu não sei se está perfeito, mas, ah, ficou até que bom. Fizemos um círculo aqui, olha, para demarcar a área do início da nossa vila do The End, né? Vamos colocar a lanterna aqui, aqui. Já está tudo iluminado? É isso, está tudo iluminado, não tem local onde possa nascer mobs aqui, então a gente tem a primeira esfera da nossa ilha do The End, né? O que eu estava pensando é fazer mais ou menos igual aquele negócio da Sandy do Bob Esponja. Fazer uma, limpar todas essas bedrock, fazer uma área de entrada, avançar e fazer uma cúpula gigante com a vila, né? Eu acho que é uma ideia bem legal. Na real, deixa eu mostrar um negócio do villager para vocês. Ó, gente, estamos aqui em um outro mapa de Minecraft, um mapa criativo, só para mostrar para vocês que, ó, esse aqui é um aldeão da neve. Esse daqui é um do pântano, que por sinal é um dos mais bonitos do Minecraft. Esse daqui é um da floresta, que é muito maneiro. E bom, e tem vários diferentes pelo Minecraft todo. O que eu queria mostrar para vocês é o que essa textura é capaz de fazer. Essa textura é basicamente capaz de pegar o bioma do The End e adicionar villagers para ela. Eu ainda estou muito interessado em mudar a textura dele, não sei se vou deixar assim ou não. Mas a questão é, dá para ter um villager do The End. Agora vamos voltar para o nosso mapix que é uma cópia, tá? E bom, é um projeto muito legal para se fazer aqui na vila do The End e pode funcionar muito bem com essa textura também de villager customizada. Comentem aí para ver o que vocês acham ou não. Eu acho que a opinião de vocês importa muito nessa teoricamente agora a gente só tem que então levar um villager. Pode ser os nossos da neve mesmo para começar a prosperar a nossa vila. Sem falar que eu queria fazer uma cúpula de vidro, que eu acho que a ideia seria bem legal, assim como se não tivesse oxigênio lá. A gente tivesse que fazer ele se expirar, já que lá é o espaço, sabe? Hum, lá pode ser vila do espaço também em vez da vila do The End. Ó, ideias, ideias. Eu gostaria que todo mundo comentasse o que achar sobre. Agora a questão é, eu não quero fazer esse projeto sozinho. Eu vou chamar alguém para fazer comigo. Eu vou ter que ver se o Apple quer, porque ele faz um preço desse tipo com o Apple. Eu acho que isso é legal, por que tal, olha o Nike ali, vamos ver o que ele quer. Você vai, você vai me pagar as netherite que você me deve? Vou, ué. Sério mesmo? É, ué. Bom, então vamos lá. São o quê? São oito netherites, né? Que eu estou te devendo. É, você está me devendo oito netherites, cara. E três diamantes. Por que três diamantes? Então, você fez um copo ali, né? Certo, certo, certo. E eu tinha pegado três diamantes para fazer uma picareta para mim, para eu conseguir minerar com mais tranquilidade para te pagar depois. Então, está aí, está pago os três diamantes e as oito netherites, achou? Honestidade é uma coisa que eu aprecio. Ok. Presente. Que? Ah, não. Não, você vai aceitar isso aqui. Não quero, não quero. Eu ralei para pegar isso aqui para te pagar. Eu vou tirar isso aqui agora. Você realmente quer que eu fique? Sim. Então, tudo bem, então, tudo bem. Ok. Honestidade, eu não vim aqui para fazer maldades com... Eu quero pagar... Vai ter utilidade para você, bota no teto de alguma casa sua. Lá, vai ser bem lá. Boa, em cima da tocha. Uhum. Torre. Tá? Ok. É isso aí, LG. Obrigadão. Se for, vamos desafiar alguma coisa. Desafio com uma coisa mais fácil, que não envolva inteligência, se fosse possível. Ah, tá. Vou pensar em alguma coisa que use habilidade física do Minecraft, que não use o cérebro. Eu vou pensar, tá? Beleza. Vamos junto, então. Valeu. A gente me manda a perfeita. Boa sorte depois. Tchau. Beleza. Tchau. Que take aleatório. Eu não imaginava que o Ney tinha me pagado aposta lá. Eu nem lembrava mais. Eu simplesmente tinha que ele não ia pagar, sabe? Tipo, eu só aceitei, já que ele não ia pagar nunca, sabe? Mas tá bom. Muito legal da parte dele. Eu não vou negar. Muito legal. Fiquei bem feliz. Nosso Mano Night é um mano honesto, mano. Eu acho isso legal nele. E bom, já que ele fez tanta questão de pagar a gente, o mínimo que eu posso fazer é dar o valor necessário para isso. E por enquanto, deixar aqui enquanto eu não tenho outro tipo de cofre. Enfim, de qualquer forma, eu vou mandar uma mensagem para ele entrar no servidor para nós poder falar com ele desse projeto que eu tô animado pra caramba. Então, bora lá. Gente, achei o meu vô Chaves. E aí, Chaves, suave? Eu não vou responder não, doido. Oxe, você não tem respeito não, cara. Não, não, não. Bota o fone para gravar que eu vi na minha própria voz. Vai, pô, vai, sai daqui. Gente, eu tenho uma idade que não sabia usar fone de ouvido. Complicado. Pronto, tá melhor? Ah, só porque eu ia me botar para te trolar, jogar você no bloco enquanto isso. É a seguinte. Me encontra no portal do Andy. Mano, nem sei onde é o portal do Andy. Tá, me segue. Eu vou te mostrar, vou te mostrar. Tá, menina, você tá ligado que eu fiz uma farm de XP logo aqui atrás, né? Tô, tô ligado. Então, e mais para trás ainda, antes havia uma farm de XP do The Last. Não sei se você sabia disso. É, fiquei sabendo. Então, e por coincidência de um mundo que eu não entendo, eu tive que derrotar o Ender Dragon. E quando eu derrotei, apareceu aquilo ali. E aquilo ali foi uma Indie Gate, né? Que a gente chama. Só que essa Indie Gate, ela parou numa ilha estranha que não existia antes. E essa ilha que não existia antes é estranha. Vamos lá, é melhor. Entra lá na Indie Gate. Como assim? Ele gerou uma ilha do Void sozinha. É, ele gerou uma ilha nova no Void. Aqui, ó. Não, peraí. Como assim uma ilha no Void? Ó, não, não. Simplesmente tinha uma ilha de bloco do fim. Só que eu quebrei, transportei aqui. E logo aqui abaixo era a farm do Delete. Tipo, bem aqui embaixo. Mas, mano, a gente tá em 700 blocos. Não deu mil. Então, eu não entendo. Eu perguntei para o Delete de Verde se era bug, o que ele fez. Mas tem. E funciona. E para voltar também. Aí, eu pensei o seguinte. Por que não não fazer uma vila do Dende? Os aldeões funcionam normais. Eles dormem. Eles acordam. Eles trabalham, tudo funciona 100% normal. Olha, coisa que a gente não pode clicar na câmera, senão explode. Mas, olha só. E aí, eu queria chamar alguém maneiro para o projeto. Tá afim? Você quer fazer uma vila do Dende? É isso? Basicamente é isso. A gente pode fazer uma vila do Dende. Eu até conheci uma textura personalizada. Que a gente pode colocar roupa de astronauta ou algo do tipo nos aldeões. Cara, pode ficar legal. Maneiro, velho. Oxe. Muito top. Caraca, velho. Eu nunca tinha visto isso aqui, mano. Fiquei em choque. É muito estranho, né? Também demorei para assimilar, né? Eu tava pensando o seguinte, a gente podia quebrar esses pedro rock e fazer tipo uma entrada para a vila do Dende. Como você viu, fiz uma área circular. Dá para fazer umas cúpulas. Dá para a gente fazer tipo, ia ser uma brincadeira entre nós que não teria ar aqui. Cara, sempre tem que estar protegido, tá ligado? Maneiro. Só tem um pequeno problema. Eu não vou trazer villager para cá, não, cara. Não, relaxa. A gente vai trazer villager para cá. Não, eu não. Eu te ajudo a construir. Trazer villager não é comigo, não. Tá bom. Você tá vendo que a gente não tá totalmente no espaço, né? Tem uma certa ilha do Andy lá, né? Cara, eu ia falar exatamente isso, velho. Eu joguei minha chanque para o máximo aqui e render eles uma ilha lá, né? Então, a nossa ideia não é ter aquela ilha, né, pô? Pera, você quer destruir ela? Em algum momento nós vai ter que dar, vai ter que arrancar aquilo. É para o bem do nosso aldeão. Tu é maluco, velho. Olha o tanto de bloco que tem lá, mano. Tu sabe o mob que nasce lá e se ele atacar nossos aldeões? Enderman não ataca villager. Mas ele ataca a gente. Entendi. Não, mas nós pode usar uma máquina de TNT também, né? Não precisa de ser um pequeno. Interessante, cara. Cara, mano, eu achei da hora demais. Eu topo, animo demais. Mas diz aí, quando que eu posso começar? Hum... Literalmente quando tu quiser. Tu tem alguma ideia já do que fazer? Hum... Não, mas eu vou buscar referência e já vou começar a estudar isso aqui, velho. Gostei muito, mano. Na moral. Então, perfeito. Você vai ser a pessoa perfeita para isso. Apu, vamos dar uma estreadinha no Void? Vai lá. Ô, doido! Eu tô arrumando meus gráficos aqui. Então é isso, Apu. Beijo você em breve nesse projeto, mano. É nóis. Valeu! Tchau! 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 Tchau!